De volta com o seu TN1, já falando das investigações sobre a morte da enfermeira Iris, que estava grávida de oito meses. Vamos chamar a Suzy Faria, que vai trazer detalhes ao vivo de como estão essas investigações. O Suzy tem novidade sobre as buscas aí ao assassino. Bom dia pra você. Bom dia, Jorge. Olha, por enquanto a gente ainda não tem essa atualização dos passos que a polícia está seguindo pra chegar até a pessoa que cometeu esse crime tão hediondo. O que eu sei de bastidores é que mesmo não sendo acusado formalmente, o ex-namorado já ajustou o advogado e não está, nem ele, nem os pais, morando na residência que eles têm em Vitória. Eles já teriam saído do lugar, mesmo antes de qualquer investigação, apontá-lo como o suspeito. A gente vem falando e explicando sobre ele por conta do último relacionamento que a Iris teve e desse relacionamento tóxico e conturbado que os dois tinham e quantas vezes ele tentou retornar pra ela contra a vontade da família e contra a vontade também dos amigos e das amigas que acompanhavam toda a situação dela. Mas, enfim, a informação que a gente tem de fonte segura é que na casa dele, nem ele nem os pais estão morando mais e ninguém sabe pra onde ele foi. Mas a polícia, é claro, que deve ouvi-lo também por conta dessa situação conturbada que os dois viviam. Agora, quem falou sobre esse crime e garantiu que de uma forma mais imediata possível ele vai ser solucionado foi o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, que nós vamos ouvir agora. O que nós podemos dizer é que a Polícia Civil está empenhada na pessoa da delegada de Anchieta, do superintendente regional sul e do próprio delegado-geral, doutor Arruda, em resolver o caso. Nos causa muita tristeza, profunda lamentação ver uma jovem mãe morta da forma como foi com extrema violência. Estaríamos nos empenhando ao máximo para a resolução desse caso. Em breve, desejamos muito que possamos divulgar os resultados dessa investigação a toda a sociedade capixaba. Iris Rocha Souza, de 30 anos, só lembrando, foi encontrada morta na região rural de Alfredo Chaves na última quinta-feira, dia 11, com dois tiros no tórax. Morreu ela e a filha que ela estava esperando, numa gestação de oito meses, e iria se chamar Rebeca. E a previsão é que nascesse até o dia 20 de fevereiro. As investigações continuam e, como a gente já disse agora, é estranho que o ex-namorado dela, não sendo acusado formalmente de nada e ainda nem sendo ouvido em depoimento, tenha saído junto com a família da casa dele. Jorge e Bruna? Pois é, muitas perguntas ainda sem respostas. Tchau. Tchau.